Vai malvadinho, pega de jeito, vai malvadinho, vai malvadinho, vai malvadinho, pega de jeito, solta o beat, solta o beat. Vai tá gostosinho, vai malvadinho, 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 vai mal Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fludendo escuro E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Vai mal, vadinho Pega de jeito Vai mal, vadinho Vai mal, vadinho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fludendo escuro E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby É o zé caiquito, mané